Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Tem que ter a consciência que o Senhor vem e me encontra para fazer uma obra em mim Então essa mentalidade que a gente vive muito hoje em dia para aplaudir o pecado Deus é cheio de misericórdia, podemos ser como quisermos ser Ficar do jeito que desejarmos ficar Praticar o que quisermos praticar, que Deus nos ama É verdade, sim, Deus nos ama, seja lá Vocês acham que Deus ama mais um presidiário que cometeu muitos crimes Ou melhor, Deus ama menos ele do que ama São Francisco de Assis? Não, ama do mesmo jeito Ama do mesmo jeito e tal Então é verdade, seja lá o que eu fizer da minha vida Deus me ama sim Mas não me ama para que eu continue preso O Senhor me ama para me libertar Me libertar em que sentido? Mudar de vida Então quando Jesus denuncia aqui essas pessoas Jesus está pondo o dedo na ferida deles Dizendo para eles, olha, vocês são o povo escolhido Mas Deus veio e mudou a vida de uma outra pessoa que nem era o povo escolhido Jesus não está dizendo, ah, Deus veio na vida de um pagão, de um estrangeiro E deixou ele do mesmo jeito Não, Deus veio também na vida de outro que não era ali do meio de vocês E mudou a vida dele Eles ficam com raiva de Jesus, porque é o povo de Israel É o povo escolhido de Deus E eles querem matar Jesus Levam Jesus lá no precipício No alto da cidade E queriam jogar Jesus lá de cima E Jesus passa por meio deles e vai embora e segue Continuando com a sua missão Ele estava no começo ainda da pregação do evangelho Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra que nos faz olhar para Jesus Cristo E nos traz muitos ensinamentos Quando Jesus fala assim O profeta não é aceito na sua terra Podemos pensar assim E é verdade O quanto é difícil a gente ser cristão dentro de casa Como é difícil a gente ser cristão entre os que nos conhecem No nosso trabalho, na nossa escola Ou no nosso lar É muito difícil, não é o nosso caso É o nosso caso, talvez seja difícil para nós Porque quem convive com a gente Sabe das nossas debilidades Dos nossos pecados Então Não acreditam, talvez, muito Na nossa intenção De querer Deus na vida dela De querer uma vida de fé para ela Não acreditam e nos atacam E Jesus Diz que seria assim Ele falou Pense que eu vim trazer a paz Eu vim trazer a guerra Porque dentro da mesma casa Pai se levantará contra filho Filho contra pai Irmãos contra irmãos E por quê? Por causa de Jesus Dentro de uma mesma casa Pode acontecer um pé de guerra Dentro de uma mesma casa Por causa do nome de Jesus E eu escuto tanto isso aqui na paróquia Tantas pessoas falarem E dá até dó, sabe? Principalmente quando é jovem Que começa a ter uma vida de igreja E os pais não têm E os jovens vêm assim Sofrido, né? Padre, olha Qualquer coisa que eu faço de errado Meu pai, minha mãe Joga na minha cara O que adianta ir na igreja? O que adianta? Só desanima o filho, né? Você queria o teu filho ir na onde? Na igreja é o lugar dos pecadores mesmo, né? Adianta muito ir na igreja, né? E aí desanima o filho desafiando Falando isso pra ele Que adianta ir na igreja Você não obedece Mas ele está ali justamente pra se converter Então os pais muitas vezes não colaboram com nada Por outras vezes os pais sofrem Porque os filhos não querem saber da fé Não querem saber de nada E os pais sabem que isso é importante Porque não tem nada de maior valor Que você possa dar pro seu filho Do que a vida eterna Porque tudo vai passar O amor a Deus O amor ao próximo A única coisa que não passa Hoje a segunda leitura Fala disso E eu gosto da segunda leitura De São Paulo Porque me ajuda a fazer um exame de consciência A palavra aqui Caridade, né? A caridade é paciência Caridade e amor é a mesma coisa, né? Então você pode falar O amor é paciente É benigno, né? Não é invejoso E eu gosto dessa passagem Fazer o exame de consciência Porque no lugar da palavra amor Ou caridade Coloca o teu nome Coloca o seu nome Pra saber se você é cristão, né? Então diga assim O Celso é paciente? Porque a caridade é paciente É se eu não sou É porque eu não tenho, então Caridade O Celso é paciente? O Celso é benigno? O Celso não é invejoso? Não é vaidoso? Não faz nada de inconveniente? Não é interesseiro? Ele não se encolheriza? Ele não guarda rancor? Coloca o teu nome Nessa passagem O Celso não se alega com a iniquidade Mas se regoziza com a verdade Suporta tudo Ele suporta tudo Ele crê Ele espera tudo Ele desculpa tudo Tira a palavra caridade E põe o seu nome Pra saber se você tem caridade cristã Ou não, né? E aí São Paulo vai dizer Que hoje nós temos a fé, a esperança e a caridade A fé, a esperança e o amor Mas a maior é o amor A maior é a caridade Porque é a única coisa Que levamos mesmo pra eternidade Porque a fé e a esperança vão passar Hoje você tem esperança de ir pro céu A hora que você estiver no céu Você precisa de esperança? Não precisa, já está lá Hoje você tem fé que Deus existe Acredita em Deus A hora que você estiver frente a frente com Ele Você precisa de fé? Não precisa Eu tenho fé que Que esse mármore aqui é branco Não precisa de fé Eu estou vendo que ele é Não precisa de fé Estou experimentando Pela visão A cor do mármore Então a hora que você vê Deus face a face Não precisa de fé mais Então São Paulo fala A esperança vai passar A fé vai passar E a única coisa que vai ficar É o amor É a caridade E o amor Sempre se regurgiza com a verdade Não deixa na mentira O amor se alegra com a verdade Não deixa na mentira E termino dizendo isso Que não podemos cair nesse discurso mentiroso Que Deus nos ama E podemos viver a vida que bem desejarmos Não é verdade Deus nos ama Independente da vida que vivermos Mas Ele nos quer dar uma vida em abundância E uma vida em abundância É uma vida com Ele E não sem Ele Ele é a vida É o Deus da vida Uma vida sem Ele é morte Então Ele te ama Então Ele te ama Seja lá Ali dentro de uma vida em abundância Ele começa a falar Sempre nos ensina que a igreja doméstica É ali que começa tudo Então é doméstica É dentro de casa Então é ali que começa tudo Então é ali que nós temos sinais O marido ser sinal para a esposa A esposa ser sinal para o marido Os pais ser sinal para os filhos Os filhos ser sinal para os pais Então é ali dentro de casa Que a fé começa a ser gerada Diocese em Evangelização Música 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 Música